Fala galera! Começando a live! Mas dá certo! Ah, dá certo! Eu não sei! Estamos aí começando a parada de São Patrick's Day Olha como já está cheio galera Eu e a Jess estamos de mídia aqui Eu e a Jessica Nós estamos de mídia Essa é a primeira vez que eu consigo assistir o desfile porque eu sempre estou lá embaixo mas fica muito, muito cheio Começando, começando Vamos lá! Vamos lá Eles vão ser muito cool Eu sei isso Sim, eu trabalho para o Axe do Bloco Começando, começando. Galera, vou começar uma live no Facebook agora, com o meu celular, então vou sair daqui. Mas, quando a parada começar, a live vai ser aqui. Deve começar daqui... Ah, caramba, foi pra Bruxelas agora? Não, mas tá de boa. É, vai ser legal. Quando o desfile começar, eu volto. Eu vou sair aqui rapidinho, galera.